Música Se for peresista, trabalhador Timor-Oan Sanulo Recingual, uma clara convida e a Austrália no Coreia Sul. TIR Diretor Direção Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares, Trabalhador Sirenebemaka Serviço e Austrália, TIR Direção Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares, Música TIR Direção Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares, Se for peresista, trabalhador Bala Convida, o crime de relação na deixação. Tiro Diretor Direção Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares, Hori Haruka Trabalhador Sira Basar Visu. Hori Haruka Trabalhador Sira Basar Visu. Hori Haruka Trabalhador Sira Basar Visu. Amin.